Calma! Quando vira a cima da terra O meu coração Desenvolto no domão do céu Amigo, não! Amigo, não! Amigo, não! Não! Vem pra mim, o sol tem no furo Amigo, não! Vem pra mim, o sol tem no furo Vem pra mim, o sol tem no furo Não! Hoje em dia, nos ordem Obrigado, Carlinhos Maia Pelo convite Pelo viver quebra-lundo E cá que a minha mensagem E diz o Que esse é o povo contínuo E a paz É a puta da morte, né? Sou eu E viver E não me sofrer E abraçar E pensar E como se mudou de ir E tocar A paixão É se o povo É se o povo não morrer Coração É você me dizer Que estou no meu Tenho amor A paixão Que você não me esqueça Amar E amar E amar E amar E amar E sair E amar E abra E abra Coração Daqui a pouquinho Tem Seu amor, a paixão que você não esquece Seu amor, a paixão que você não esquece Seu amor, a paixão que você não esquece Barra de São Bilhão, Alagoas, Oceano, Valeu! Você pode encontrar o intenso na noite Mas de que antes que mando que eu te pegue Poder entrar te dar algum prazer Mas posso apresurar você e prender E de que antes eu vá com ele de mim ao vivo Você pode comprar milhões de mil E de que antes você vai Mas de que antes você vai Tchau, tchau.